Hey guys, what's up? We're Tidin here. Enriquecedores e enriquecedoras, sejam muito bem-vindos ao canal Enriquecendo o Seu Inglês. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique e eu serei seu professor nesta jornada rumo ao aprendizado da língua inglesa. Tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos mesmo a mais um vídeo no canal. E hoje uma data comemorativa, né? Comemorativa entre aspas, porque esse é o nosso vigésimo vídeo. Olha só que maravilha, hein gente? Já temos 20 vídeos no canal neste momento, tá? Todos os domingos aqui com vocês um programa realmente enriquecedor para o seu conhecimento. Então pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de Question Tags. Question Tags, elas não são algo que nós temos na língua portuguesa, certo? Então pode ser que seja um pouco estranho a princípio, porque nós não temos um equivalente exato no português. Só que eu aproximaria, pra gente ficar um pouco mais familiarizado, eu aproximaria com o nosso né, por exemplo. Eu sou legal, né? É mais ou menos essa ideia aqui, tá? Claro que é uma ideia aproximada, né? Mas é uma ideia que dá um pouco o entendimento, dá um pouco a entender esse contexto todo. Tudo bem? Então aqui eu coloquei uma definiçãozinha do que são as Question Tags. É uma definição que aparece nos livros, tá? Ela é bem, digamos assim, é um pouco mais formal do que a minha tradução aqui, né? A minha definição, né? Vamos lá. Small questions at the end of the sentence. Small questions at the end of the sentence. Perguntas pequenas no final da frase, ok? É no final da frase. A gente usa, a gente faz a estrutura da frase, coloca a vírgula e aí coloca o Question Tag apropriado, ok? Nós vamos estudar as formas, tá? Primeiramente, as formas. Hoje vai ter bastante conteúdo, então eu preciso que vocês estejam muito atentos a isso, tá? Form. After positive and negative sentences, but not after questions. Então o que que ele tá querendo dizer aqui, ó? Após sentenças ou frases positivas e negativas, mas não... Cuidado, eu coloquei até em vermelho e eu preciso que você copie isso, tá? Mas não após perguntas. Então eu até coloquei aqui em destaque, eu já vou explicar. A gente não usa Question Tag quando nós estamos utilizando frases interrogativas. Porque a Question Tag em si já vai tornar a frase uma pergunta. Então a gente não faz o uso da Question Tag numa pergunta. Numa sentença que já é uma pergunta. Professor, ficou meio estranho isso aí. Não entendi. Vamos lá então, ó. Negatives Tags After Positive Sentences. Abreviei aqui, né? Porque é uma palavra um pouco grande e não ia caber certinho. Negative Tags After Positive Sentences. And Positive Tags After Negative Sentences. Professor, agora complicou geral. Não, calma. Calma, fica tranquilo. Vai fazer sentido, ó. Tags negativas. Vamos colocar Tags, tá? Tags negativas após sentenças positivas e tags positivas após sentenças negativas, após frases negativas. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó. Henrique is nice. Isn't he? Isn't he? Quando eu vou falar aqui, eu vou falar isn't he? Isn't he? Ok? Mas aqui como eu estou pronunciando todas as palavras para vocês entenderem bem. Isn't he? Tudo bem, pessoal? Ó. O Henrique é legal. Então aqui perceba que eu tenho uma sentença positiva, certo? Eu tenho uma frase positiva aqui. Tenho uma frase positiva. Henrique é legal. É uma sentença positiva, certo? E aí eu uso a Tag negativa logo na sequência. Então repare, eu tenho a sequência, a sentença positiva, aí eu coloco uma vírgula e eu uso a Tag negativa. Já aqui embaixo, Henrique isn't nice. Is he? O Henrique não é legal. Ele é? Aqui eu tenho a sentença negativa. Já estou negando aqui, o Henrique não é legal. E aí eu ponho a positiva. Ele é? Eu acho que com o exemplo fica mais claro do que a definição bonitinha em si, né? E aqui, aqui embaixo, eu coloquei um erro muito comum que acontece, certo? Que é você... Olha aqui, ó. Is he, Henrique nice? Se eu não tivesse isso aqui, isso aqui claramente seria uma pergunta. Porque o verbo está antes do sujeito. Então quando o verbo está antes do sujeito, a gente já tem uma ideia de que seja uma pergunta. Correto? Ainda mais, eu peguei o verbo to be, mas poderia ser outros verbos. Aí a gente teria que usar o auxiliar necessário. Ou se fosse uns modal verbs. Lembra dos modal verbs? Aí eu colocaria também anterior ao sujeito. E daria a ideia de pergunta da mesma forma. Então aqui, is he nice? Se fosse só até aqui, claramente uma pergunta. O Henrique é legal? Is he? Então aqui, perceba que não faz sentido, né? Não se encaixa a regra aqui. Is he, Henrique nice? Opa, já estou fazendo uma pergunta aqui. E aqui eu vou colocar uma question tag? Uma tag positiva ou uma tag negativa? No caso que eu coloquei aqui? Não faz sentido isso. Então isso está incorreto, tá? Isso está incorreto. Não vamos utilizar isso, por favor. Voltando um pouquinho, resumindo para quem não entendeu muito bem. Question tags são perguntas pequenas. São perguntas, questionamentos pequenos no final das frases, no final da sentença. Isso é o question tag. Isso é o question tag. A gente usa, depois de sentenças positivas, a gente usa tags negativas. E depois de sentenças negativas, nós usamos tags positivas. E nós nunca utilizamos uma tag depois de pergunta. Depois de uma sentença interrogativa. Claro, a gente está falando de question tags. Question, uma pergunta. Então, como que eu vou perguntar duas vezes? Não faz sentido. Henrique é legal. Ele não é? Henrique não é legal. Ele é? Por que eu falei no começo do vídeo? Né? Justamente por isso. Henrique é legal. Não é? Né? Henrique é legal. Não é? Né? Henrique não é legal. É? Vamos traduzir assim, da forma mais simples possível. Quando a gente está no negativo, a gente fala né. Quando a gente está no positivo, é. Mas, traduzindo literalmente, Henrique é legal. Ele não é? Henrique não é legal. Ele é? Henrique is nice, isn't he? Então, aqui uma sentença positiva e question tag negativa. Henrique is nice. Is he? Uma sentença negativa, question tag positiva. Tudo bem, pessoal? Agora, momento little tip. Um momento que vocês adoram. Repare que, se eu estiver nessa situação aqui, Henrique is nice, isn't he? Repare que eu usei uma contraction, que é uma contração. Se eu não fosse utilizar uma contraction aqui, se eu não fosse utilizar uma contração, como é que ficaria, hein? Repare que é uma coisa um pouco interessante. É diferente, na verdade. É diferente. Se eu não fosse usar uma contração, dessa forma aqui, mas, cuidado, tá? Eles usam só nessa forma. É muito difícil não estar nessa forma. Só que pode aparecer uma outra maneira aqui, ó. Eu mantenho aqui, Henrique is nice. Aí eu ia colocar assim, ó. Se não fosse utilizar a contraction, eu ia colocar, is he not? Cuidado que eu não ia colocar, is not he. Não, é is he not. Mas eu acho que não teria tanto problema, né? Parece que até quando você fala, né? Soa melhor, is not he. Não faz sentido, né? Mas aí, se você não fosse utilizar a contração, teria que falar, is he not. Não é só no caso da tag negativa, né? Porque a tag positiva aqui não tem como mudar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir agora com as outras formas. Seguindo aqui, pessoal. Então, mais uma forma aqui que a gente utiliza question text. Essa aula vai ficar um pouco extensa porque question text é um assunto fácil, porém que tem muitos detalhezinhos, muitas nuances. Então, eu quero deixar bem explicadinho pra vocês, pra vocês não terem dúvida. E se tiver dúvida, pode me chamar no privado. Pode me chamar aí nos comentários. Deixe sua dúvida que eu vou responder com certeza, tá? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Pessoal, aqui, ó. If the main sentence uses the verb to be, or has an auxiliary verb, this is repeated in the question tag. Professor, entendi nada? Calma aí, calma aí. Ali, eu tô colocando em inglês porque são as definições de livros, né? Então, uma definição um pouco mais rebuscada pra vocês irem se acostumando também, né? Que é interessante. Se a frase principal usar o verbo to be, ou se tiver um verbo auxiliar, isso será repetido na question tag. Ou qualquer tipo de auxiliar, tá? Então, olha aqui, ó. We are from Brazil. Aren't we? Então, aqui, claramente, uma frase que tem o verbo to be. We are from Brazil. Aren't we? Ó, repare que eu vou falar aren't we. Eu meio que não vou pronunciar o T. Pra você entender melhor, eu vou falar. We are from Brazil. Aren't we? Mas não é assim que eles falam. Eles falam aren't we, beleza? Nós somos do Brasil. Não somos. A tradução aproximada aí, certo? A tradução altera a letra. Só que, é claro que a gente faz alguma equivalência aqui, né? Olha ela. Mais um. He can't play tennis. Can he? Ele não consegue jogar tênis. Consegue? Então, a gente faz essas aproximações pra traduzir no português. Olha só, repare. Olha, ó. Modal verb. O mais famoso dos modal verbs. O can. Eu poderia colocar. Se eu fosse inverter. Repare que aqui é uma sentença negativa. Então, question tag positivo. Se eu fosse inverter. He can't play tennis. Can he? Can't he? Então, aí, mudaria. Só inverteria. Positiva com negativa. Negativa com positiva. Tudo bem? Bem simples aí, né? Eu não coloquei porque eu não queria confundir ainda mais. Mas tem também a questão do present perfect. Present perfect seria um auxiliar também, né? A gente usaria o have como auxiliar. O past perfect também. Mas eu coloquei as mais usuais, assim. Então, eu não quero ficar me estendendo muito nessa questão. Mas também usaria o present perfect como auxiliar lá o have. Eu vou citar só um exemplo. Um atitudo de curiosidade. They have studied. Haven't. They. Então, veja. É uma estrutura do present perfect. They have studied. Eles estudaram. Você não vai traduzir eles tiveram estudando, tá? Eles tiveram estudado ou algo assim. Não, eles estudaram, que é uma certeza que nós veremos com mais calma, tá? Fica tranquilo. Eu não quero me estender muito. A gente ainda nem viu o futuro. Depois que a gente ver o futuro, eu vou falar sobre o present perfect. Mas calma, calma. Vamos por partes. E aí, a gente vai estudar o present perfect com mais calma. Mas só pra você saber. Ele tem sujeito. Ele tem o verbo to have conjugado pra terceira pessoa, né? O he, she, it. E pras outras pessoas, como deve se conjugar. E o participio, que é a terceira coluna, né? A famosa terceira coluna que a gente fala. Como eu falei. They have studied. Haven't they. Então, olha só. Usei uma questão, uma sentença positiva. Então, question tag negativa. Oh, they haven't studied. Have they. Sentença negativa. Question tag positiva. Ok? Mas não quero me estender muito. Só pra vocês saberem que também tem outras formas além dessas daqui. Tudo bem? Então, aqui nós usamos um verbo modal. O can. E aí, a gente usa a question tag com o can também. Olha só. O auxiliar do ou did, nesse caso, no passado, né? You didn't know that. Did you? Você não sabia disso. Sabia? Sem muito mistério. Olha só. O futuro. Futuro. She will come to the party. Won't she? Ela virá à festa. Ou ela irá à festa. Não irá? Então, repare. Aqui eu usei negativa. Então, tag positiva. Aqui eu usei positiva. Tag negativa. Will é um auxiliar pra dar uma ideia de futuro. Mas fique tranquilo que nós estudaremos certinho. Só tô colocando pra você ter uma noção, né? Will é a forma afirmativa. Won't é a forma negativa do futuro, tá? Só pra você saber. Mais uma aqui, ó. O would. Would a gente traduziria como um auxiliar que transforma o verbo em ia. Faria, estudaria, colocaria, enfim. They would love to go out. Wouldn't they? Wouldn't they? Então, eles ou elas, né? Adorariam sair. Não adorariam? Repare, ó. Sentença positiva. Frase positiva. Tag negativa. Sempre usamos a mesma pessoa. E, claro, invertido. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Sempre invertido. E essa última aqui, gente. Essa é uma pegadinha, hein? Essa é mais um momento little tip que a gente pode falar. Que essa é muito utilizada. Só que a gente não vê. Talvez com muito detalhes. E eu quis trazer aqui pra vocês. Justamente porque eu acho que é uma forma muito utilizada. Eles falam demais isso, né? Olha só. Let's go to the mall. Shall we? O let's, a melhor tradução seria vamos. Vamos ao shopping. Não vamos. É só vamos. O let's é uma estrutura completa, tá? Então, let's, let's vira shall. Ok? Esse daqui, repare. Eu tô utilizando aqui a positiva. Aqui a negativa. Esse aqui não é tão claro, né? Esse aqui não é tão claro, parece que não é algo negando aqui. Mas é essa estrutura. Isso aqui não tem jeito. Tem que saber. Ah, professor. Parece que eu já vi em algum filme, talvez no Senhor dos Jalés. You shall not pass. Né? Tá lembrado, né? Gostou da referência? Então, é esse shall aqui, porém, é uma forma um pouco estranha, que não é tão otimizada, né? Eu, particularmente, só vi essa estrutura no filme do Senhor dos Anéis, tá? You shall not pass. Você não deverá passar, traduzindo ao pé da letra. Mas não seria tanto essa estrutura, né? Com o let's, a gente tem o shall. Ah, professor, dá pra colocar? Shall we go to the mall? Shall we go to the mall? Let's we? Não, não existe isso, tá? Não existe isso. É sempre let's e shall. Tudo bem? E agora nós vamos ver mais um tipo de forma. E depois vamos usar, nós vamos verificar os usos. E aqui, a última forma, porém, é não menos importante, né? Então, o que significa isso, né? Se a frase principal não tem nenhum verbo auxiliar, ou não tem nenhum auxiliar, né? Digamos assim, a question tag utiliza a forma correta do do. Lembra que o do é o auxiliar para todos os outros verbos, que não o verbo to be. Então, aqui também, na question tag, não será diferente. Aí eu coloquei alguns exemplos. You like coffee? Repare que aqui a gente não tem nenhum verbo auxiliar, né? A gente não tem nenhum auxiliar. Nós temos o verbo principal, que é to like, gostar. Então, you like coffee, don't you? E aí a gente tem que analisar algumas coisas. Se a frase estiver no presente simples, né? No simple present, que nós já estudamos, que é o caso aqui, né? O verbo to like está aqui conjugado certinho. E a gente não vê nenhum tipo de auxiliar na frase principal. Como que eu identifico, professor, que a frase é a frase principal? Onde está a sentença principal? Bem, está justamente antes da vírgula. Não tem muito segredo. Antes da vírgula é a frase principal. E aí depois você vai fazer a question tag correspondente. You like coffee, don't you? Você gosta de café? Não gosta? Ou se você quiser repetir, né? You like coffee, don't you? Você gosta de café? Você não gosta? Mas eu acho que fica muito repetitivo. Dá pra entender. Só se você colocar you like coffee, don't you? Você gosta de café? Não gosta? Simple present, o auxiliar do, na forma correta. Então, vamos analisar por partes. Ah, essa sentença aqui, ela é positiva ou negativa? Bom, claramente ela é positiva. Então, a minha question tag terá que ser negativa. Qual é a forma? Qual é o tempo verbal aqui do verbo principal? É simple present. Opa, então eu vou fazer uma question tag negativa no presente. Como é que era mesmo? Era um don't. Certo? É esse o raciocínio, tá gente? Você primeiro verifica a frase principal, a sentença principal. Qual é? Ela é positiva ou negativa? Primeira coisa. E qual é o tempo verbal do verbo principal? Tudo bem? É exatamente esse o raciocínio que vocês têm que utilizar para fazer a question tag correspondente. E também, verifique. Tem auxiliar? Não tem auxiliar? Se tiver auxiliar, você vai usar o auxiliar depois na question tag. Se não tiver o auxiliar, você vai verificar o tempo verbal e se a frase principal é positiva ou negativa. Tudo bem? Beleza, maravilha. Olha, se tivesse explicado isso para mim dessa forma, eu teria sofrido menos. Legal. Olha só, mais um. She stays up all night. Doesn't she? Ah, cuidado agora, hein? Cuidado. Ela fica acordada a noite toda. Não fica? Então, vamos lá. Primeira coisa. Tem algum auxiliar aqui? Não. Na frase principal, não tem nenhum auxiliar. Então, vamos verificar se ela é positiva ou negativa. She stays up all night. Opa, não tem auxiliar. Está me parecendo que é positiva. Tá, positiva. Qual o tempo verbal? Simple present. Mas, cuidado, é she. É she. Tem uma essa aqui, né? Se fossem as outras pessoas que não he, she, it, ficaria só stay. Mas, como é she, stays. Então, eu tenho que lembrar qual é o auxiliar com he, she, it. É does. Então, se está positiva aqui, vai ser negativa aqui, com a correspondência do she, do he, ou do it. É does. Como é negativa aqui, a question tag deve ser negativa. Doesn't she. Então, ela fica acordada a noite toda. Não fica. She stays up all night. Doesn't she. Mais uma aqui, a próxima. Para a gente finalizar e ir agora para os usos. We arrived late. Didn't we? Opa, qual que era o raciocínio mesmo? Tem algum auxiliar aqui na frase principal? Não, não tem. É positiva ou negativa? Bom, aqui claramente é positiva. Então, a gente vai ter que fazer uma tag negativa. Qual que é o tempo verbal aqui? Opa, é simple past. É o passado simples. Então, aqui eu vou ter que usar o passado simples na negativa. O did com o negativo. Fica did not, didn't. Então, we arrived late. Didn't we? Nós chegamos tarde. Não chegamos? Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria passar das formas. Agora nós vamos estudar os usos das question tags. E agora, pessoal, nós vamos ver o uso das question tags. Nós temos dois usos. Aqui, bem simples, tá? O primeiro uso. To ask if something is true or not. We don't know the answer. Então, para checar, para perguntar se alguma coisa é verdade ou não. Nós não sabemos a resposta. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei assim, quando eu citei o exemplo lá? Henrique isn't nice. Is he? Então, a gente não sabe se é verdadeiro, né? Se a gente usa ali. Ah, o Henrique não é legal. Ele é? Então, a gente não sabe se é verdade ou não. Então, nós temos que checar essa informação. Que vê se é verdadeiro ou falso, tá? E na segunda, to check information. We know the answer. Isso aqui é só para checar a informação. E nós já sabemos a resposta. É naquela outra frase. Oh, Henrique is nice. Isn't he? Então, a gente sabe que o Henrique é legal. Lógico, né? Nós sabemos que eu sou legal, pô. Então, nós sabemos. Ah, Henrique é legal. Ele não é? Está chicano, mas nós já sabemos a resposta, tá? Um pouco confuso isso aqui, mas não se preocupe muito. Porque é bem simples, assim. A gente vê claramente que quando eu passei a forma, já é meio que como se fosse o uso, né? O uso aqui é só por questões, digamos, burocráticas. Questões de livro, assim. Que vai aparecer esses dois usos. Mas não se preocupe em saber. Ah, nossa! Será que é a primeira regra ou a segunda regra? Não, não se preocupe. Se preocupe mais em utilizar corretamente. Usar aquele raciocínio que eu falei. Que eu acabei de falar, né? Da sequência lógica para você fazer a construção corretamente. Tudo bem? Então agora vamos praticar um pouco com exercícios. De volta aqui com os exercícios. São sete exercícios. Então copie. Copiou? Está demorando demais. Vamos lá então. Olha só, pessoal. Eu coloquei bem misturado aí, né? Então você tem que usar o raciocínio que eu te falei. Vou dar uma relembrada. Primeira coisa. Verifique se tem um auxiliar. Segundo, a sentença principal, ela está positiva? Ela é positiva ou negativa? Se for positiva, a question tag será negativa. Se for negativa, a question tag será positiva. Tudo bem? E verifique o tempo verbal. Tempo verbal aqui tem que corresponder ao tempo verbal da question tag. Bem simples esse raciocínio, tá? Isso é um raciocínio que eu estou dando de bandeja para vocês. Vocês não vão encontrar esse raciocínio em nenhum outro lugar. É um raciocínio que eu desenvolvi. É um método que eu desenvolvi para a question tag. Porque até é um assunto que eu gosto muito. E eu acho que ele é super simples. E as pessoas acabam se enroscando se ela não utiliza esse raciocínio. É bem isso mesmo. Exclusividade no canal Enriquecendo seu inglês, hein? Ah, muito mais que little tip isso, hein? Beleza, vamos lá. Olha só. Ah, e claro, lembrando do sujeito. O sujeito que aparece aqui tem que aparecer na question tag também. They haven't done their homework yet. É, é claro, né? Onde que vai estar a question tag? Depois da vírgula, como a gente falou. Então, tá bem tranquilo, né? They haven't done. Olha só, o professor sacana colocou. Olha o present perfect aqui, ó. Eles ainda não fizeram seu dever de casa. Fizeram? Então, they haven't done. Perceba que aqui nós temos um auxiliar. O have não está sendo utilizado como um verbo. Está sendo utilizado como um auxiliar. Então, a gente tem que colocar auxiliar. Auxiliar aparece ali. They haven't done their homework yet. Então, aqui está, a sentença principal está na negativa. Portanto, a question tag estará na positiva. They haven't done. Então, haven't. Opa! Vamos simplificar. O have está have, não had no passado. Está no presente, digamos assim. No presente e na negativa. Então, vai estar no presente também. Só que na positiva. Have they. They haven't done their homework yet. Have they. Então, eles ainda não fizeram o seu dever de casa. Fizeram? Eles ou elas, né? Sempre lembrando que they pode ser eles ou elas. We knew what to do. Opa! Pera lá. We knew what to do. Tem algum auxiliar aqui? Não tem. Qual que é a sentença principal? Ah, essa daqui. Ela é positiva ou negativa? Ah, ela é... Pera lá. Ela é positiva. Então, a minha tag deverá ser negativa. Qual é o tempo verbal do verbo principal da sentença principal? Ah, pera lá. É... Repare. Por que eu falei? Parece que é redundante, né? Verbo principal da sentença principal. A sentença principal é antes da vírgula. Por que eu falo de verbo principal? Porque é esse cara aqui. Não é esse cara. Olha só. A gente tem dois verbos, né? O to do e o to know. Ah, só que aqui ele tá no passado simples. Então, a minha question tag deverá ser no passado simples, na negativa. Então, we knew what to do. Olha só. Olha como é que fica. Didn't we? Didn't we? E aí, falando rápido, fica... Didn't we? Didn't we? We knew what to do. Didn't we? Nós sabíamos o que fazer. Não sabíamos. Tranquilo até aí, gente? Tudo bem? Se você não estiver entendendo alguma coisa, deixe nos comentários ou me chamem no privado que eu respondo pra vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Não quero que vocês fiquem com dúvidas. Nós vamos pra terceira aqui, ó. She is so pretty. She is so pretty. Então, aqui, reparem. Ah, sempre lembrando, ó. Sujeito aqui é o mesmo. Qual que é a sentença principal? Bom, é essa daqui. Tá na... Tem algum auxiliar? Não, não tem. Não tem nenhum auxiliar. Tá positiva ou negativa? Ah, aqui tá positiva. Então, minha tag deverá ser negativa. Qual é o tempo verbal do verbo principal na sentença principal? Meu Deus, Henrique! Mas é esse o raciocínio que eu ensinei, né? Mas é fácil. É simples. O tempo verbal aqui, simple present, do verbo to be. Então, negativa. No presente ficaria, isn't she? She is so pretty. Isn't she? Ela é tão bonita, não é? Ah, ela é, hein? Ela é. Beleza. She is so pretty. Isn't she? Isn't she? Repare que eu não pronuncio o T, né? Isn't she? Não, né? Isn't she? Repare que passa meio que batido o T. Olha só. Próximo. You won't go to the party. You won't go to the party. Olha só. Vamos ver aqui. A sentença principal é essa. Tem algum auxiliar aqui? É... Ele tá um pouquinho escondido, né? Tá um pouquinho estendido. Will not. Will not. Veremos futuramente que fica won't, tá? É o futuro. É a forma futura. Qual é o tempo verbal do verbo principal da sentença principal? Nossa senhora, Henrique. Tá me confundindo toda a cabeça. Não, ó. Qual é o tempo verbal? Qual o verbo principal? É o go. É o go. Inclusive é o único, né? É o único nesse caso. É o go. Ele tá no futuro por causa do auxiliar. E essa é a sentença principal, então. You won't go to the party. Aqui estou na negativa, portanto a minha tag será positiva. Usando o you também. Então, will you. Will you. You won't go to the party. Will you. Você não irá à festa. Irá. Bem tranquilo. Olha só. A próxima. Qual que é a sentença principal? Bom, é essa. Tá, vamos começar a nossa análise. O sujeito é o it. Então, vai aparecer it aqui também. Tem verbo auxiliar aqui? Tem. Auxiliar aqui? Tem. Tem auxiliar aqui. O would. Olha, eu poderia ter sido sacana, né? Poderia ter colocado um apóstrofo d aqui, só depois do it. It, apóstrofo d. Que seria, estaria escondido o auxiliar, né? Seria o auxiliar. A previação é a contração, né? Do would. É sujeito apóstrofo d, tá? Só pra, caso você veja em algum lugar escrito assim, já agora você já sabe. It will change the world. Então, nós temos um auxiliar aqui, né? Portanto, o auxiliar terá que aparecer ali. É positiva, né? Positiva. Então, aqui tem que ser, a question tag deverá ser negativa. Vamos colocar o auxiliar. Wouldn't it, né? Pra pronunciar bem. Mas, falando rapidamente assim. It would change the world. Wouldn't it? Wouldn't it? Os caras não falam T, velho. Eu não sei por que. Eles não gostam do T. É preconceito com o T. It would change the world. Wouldn't it? Lembra que o it, eu traduzo como isso, né? It would change the world. E isso mudaria o mundo. Não mudaria? Tranquilo até aí, gente? Acho que sem grandes preocupações aqui. Olha só, a próxima. You shouldn't talk like that. Opa, qual que é a frase principal? Bem, é antes da vírgula. Qual que é o sujeito? É you. Eu tenho algum auxiliar? Ah, eu não tenho, mas eu tenho um verbo modal. Eu tenho um verbo modal. Então, o verbo modal aqui, lembra que a gente não precisa de auxiliar quando tratamos de verbo modal. Should, né? Should, deveria. Tá positivo ou negativo aqui? Ah, é verdade, tá negativo. Então, a minha question tag deverá ser positiva. E deverá aparecer o verbo modal e deverá aparecer o sujeito principal. You shouldn't talk like that. Na positiva, né? Should you. Você não deveria falar assim, desse jeito. Deveria. E aí, pra finalizar, they study with Henrique. Aí, eles e elas estudam com Henrique. Claro, estudam inglês. They study with Henrique. Bem, a frase principal é essa. O sujeito é they. Tem algum auxiliar aqui? Não tem, né? Qual que é o principal? O verbo principal é o study. Qual é o tempo verbal do study? Ah, é simple present. Então, teremos que usar um auxiliar aqui, já que não tem, o study cabe, pede um auxiliar, né? Aqui. E esse auxiliar deverá estar no presente simples. E na negativa, porque aqui é positivo, então aqui fica negativo. They study with Henrique. Aí, presente, negativo. Don't e o sujeito. They. Então, eles estudam com Henrique. Não estudam. Tudo bem, pessoal? Bem, se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar nos comentários. Pode me chamar no particular, que eu vou responder pra você, tá? Era isso que eu tinha pra falar com vocês de question tag. Bastante robusta a aula, sim. Porque tem bastante detalhezinho. É muito fácil. Mas, se você utilizar o raciocínio que eu passei pra vocês, vocês com certeza vão fazer sem nenhum problema quando aparecer question tag. E só cuidado com aquele caso que eu citei anteriormente. Não quis até colocar nos exemplos aqui, né? Nos exercícios. Pra não confundir. Mas, cuidado com aquele caso especial, que é o let's e shall. Tudo bem? Muito bem. Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho pra você não perder as notificações. Mas, seja mesmo presente aqui no canal, né? Comente, compartilhe esse vídeo pra que eu possa ajudar mais pessoas, tá? E já deixa o like, porque eu acho que vale. Essa aula foi bem show, ó. Bem caprichada. A vigésima aula do nosso canal. O nosso vigésimo vídeo aqui. E eu tô muito feliz. Espero que vocês também estejam e estejam aprendendo de fato. So, guys. Thank you so much for coming today. I hope you enjoyed our class as much as I did. And we'll see each other next time. See you later. Bye-bye.